31 vereadores também foram diplomados na cerimônia desta terça-feira, 13 deles de São João Del Rey. Eu vou dar continuidade aos projetos que me levou a ser o vereador mais votado nas últimas eleições aqui em São João Del Rey. Eu fui votado em todos os cantos da cidade, isso é muito importante, isso me dignifica, me deixa muito feliz e ao mesmo tempo me faz ter que ter um trabalho mais intenso ainda, voltado completamente para a população. População que optou por renovar a Câmara a partir do ano que vem. Na gestão que se estende até 2016, os reeleitos foram minoria, mas os veteranos garantem que neste caso, os números não são problema. Estou muito satisfeita, uma meninada nova chegando, cheia de vontade de trabalhar, eu acho que vai ser uma parceria muito importante para São João Del Rey, que seja bem-vindo os novos colegas. Com certeza vai haver mudança, porque houve a mudança dos próprios vereadores. Entretanto, se todos estão vinculados e unidos no propósito de ajudar o povo, então não vejo preocupação não, pelo contrário, são todos meus aliados, eles vão trabalhar para poder atender a expectativa de São João Del Rey. A vereadora Rosina do Pilar Nascimento, que responde a processo eleitoral após denúncia de compra de votos, também recebeu diploma, mas como suplente do eleito Flávio Costa. Legenda Adriana Zanotto